Depois do empate frente à equipa satélite e da vitória frente ao Aves, o grupo desportivo de Chaves perdeu por 2-0 na recepção ao Boa Vista de Lito Vidigal no terceiro jogo da pré-época. No 11 inicial, José Mota fez alinhar cinco forços com Igor Naboliza, José Gomes e Rafael Viegas nas laterais da defesa e Bachi e Wagner como extremos. No centro da defesa, o técnico apostou em Calazã e o Basto, no meio campo em Jefferson e Costinha e na frente do ataque em Platini e Mica. Na partida, cuja receita de militeira reverteu a favor de Mateus, o bebê sorriso a quem foi diagnosticada uma doença rara e sem cura, a primeira oportunidade pertenceu aos flavienses e teve como protagonista Mica, que capseou contra as malhas laterais, o centro de Rafael Viegas. O jovem de 22 anos, que pouco depois voltou a beneficiar de uma nova chance para inaugurar o marcador, Bracali tapa o caminho da baliza primeiro a Mica e depois na recarga a Bachi. Boa Vista respondeu e conseguiu chegar a cumprir a baliza a Flavies, com destaque para Yusufa, que por duas vezes tentou colocar os achadrezados em vantagem, mas sem sucesso, levando a partida com um nulo para o descanso. A vantagem do Boa Vista chegaria na segunda parte, aos 62, Carraça bate o canto na esquerda e Neres corresponde na perfeição de cabeça e faz o 1-0, numa altura em que na baliza a Flavies já se encontrava Ricardo e no centro da defesa Maras. Baltazar na lateral esquerda, Carlos David no meio campo e Paredes no ataque. João Teixeira, que havia substituído o lesionado Mica na primeira parte, respondeu pelo desportivo de Chaves, aos 71, mas o remate saiu desenquadrado com as redes achadrezadas. Bachi também tentou de livre aos 82, mas a bola foi embater no posto. Aos 85, Sangaré, da equipa satélite, também viu o ferro colocar-se no caminho da bola. Já em cima dos 90, o Boa Vista sentencia a partida, Samu desvia o adversário e bate o guarda-redes Samu para o 2-0. Derrota a Flavies no terceiro jogo de preparação, em que José Mota deu minutos de jogo a todos os jogadores que têm à disposição, inclusive a João Gaboa, o médio emprestado pelo Marítimo, que mal chegou, foi posto à prova. Após os primeiros minutos de azul-grená, o mais recente reforço chega para ajudar os Chaves a atingir o seu objetivo. O ministro Mota perguntou-me se eu estava em condições e eu respondi sim. Apesar de alcançado, por causa das viagens, das mudanças, aceitei. Acho que nada a perder, só a ganhar. Depois de falar com estas pessoas magníficas, aceitei a proposta deles, pelo projeto, pelas pessoas principalmente. Os meus objetivos são os da equipa, são ajudar a atingir o objetivo, sempre sabendo da dificuldade e o pensamento de jogo a jogo, passo a passo. Estamos numa fase ainda muito precoce, há sempre coisas a trabalhar, sempre coisas a melhorar, mas gostei, toda a gente com grande atitude, grande vontade, as condições, o calor também não ajuda, mas mesmo assim fiquei com uma reação muito positiva. O próximo teste dos Flavienses é já este sábado frente ao Passos de Ferreira, na capital do Móvel. O jogo de apresentação do grupo desportivo de Chaves está agendado para as 19h30, do dia 24 de julho, em que defronta o Rio Ave, na primeira edição do troféu Emílio Macedo, criado pelo clube em homenagem ao antigo presidente.